E agora é hora de lançamento. Ainda tem Doom no pedaço. É, mas parece que desta vez é a última. Final Doom. Isto é, sem contar o Doom 64, que ainda deve sair para o console da Nintendo. Este lançamento para o Playstation, Final Doom, é o capítulo de fechamento da trilogia. Já que o outro Doom lançado para o videogame da Sony, continha os dois primeiros jogos da série. Infelizmente, o último episódio não traz muitas novidades, além de mais mapas e passagens secretas. Mas para os fanáticos por Doom, ainda vale a pena. Em compensação, a diversão se multiplica quando você conecta seu Playstation ao de algum amigo seu. E joga um duelo de morte, com um caçando o outro pelos labirintos. Agora, se vocês forem realmente camaradas, vão jogar unidos para livrar a raça humana de uma vez por todas. Desses monstros pendelhos, que enchem o nosso saco desde que a primeira versão de Doom saiu para o PC. Há muito tempo atrás. Tanto no Cooperative Mode, ou no Death Match com o Cabo Link, o Final Doom é um programão. Um jogo inesquecível. Um jogo inesquecível. Um jogo inesquecível. Tchau, tchau.